Música 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 Bist du zufrieden mit dem Fall in Salsachon dieses Jahres? Ja, wir sind sehr zufrieden. Das ist das vierte Jahr, das wir das machen. Und wir haben noch nicht so viele Leute gehabt, also die ganze Woche mit Kursen oder Shop. Wir waren voll. Die Stimmung, gestern Abend war es super und heute Abend noch viel mehr. Viele Leute, sehr gute Tanzer, gute Stimmung. Ja, heute war es noch mit Livemusik, mit den Wurzeln von Salsachon waren wir hier präsent. Música 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 Você se lembra, não? Eu nem oficou, eu nem nem a�ra Eu nem o suficiente Eu mı, vinho, vinho, vinho E aí aí Eu sempre reforço na casa E aí aí Porque eu vou embora Porque eu vou embora Porque eu vou embora E aí Vamos, vamos, vamos E aí Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos O show que apresento esta noite trata de uma interpretação da percussão dos instrumentos. Trata de uma maneira de refletir ou fazer compasso tudo o que para mim, na música, me dá o dibujo o que sinto ao ouvir um tema como esse que puse de Giovanni Hidalgo, Cândido e Patato. São três grandíssimos percussionistas do disco de Conga King. Eu escuto muita música em máquina e, ouvindo música, ouvindo música, esse era um tema que eu venia ouvindo desde há muito tempo. E então eu quis fazer ver como eu sinto a música e como eu penso que deveria ser interpretada. Há um mensagem em cada... em cada secção da percussão, em cada... em cada ritmo. E tem que, penso, representá-lo com o passo que mais se acople ou que mais tenha que ver. e, de essa forma, dar uma... também uma parte educativa para quem a observa, para que possa ver quanto há dentro de temas como esse, que vêm catalogados como temas no cubanos e são temas cubaníssimos. ... ... ... ... ... Epa! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.